e lua em acompanha aqui ó da noite a lua né entra em foco aí meu filho e o chão parado aí ó tô aqui paradinho quietinho um pouquinho olhando a lua na estrada né e vidão bom complicado mas tá outro bichão passando complicado mas é bom 5 metros tá quase na hora de ir embora né é assim vai né vocês pensam que vida de caminhoneiro é fácil é só dirigir é solidão cara solidão e a nossa companheira é a lua lá ó a lua de noite o sol de dia o rádio o pessoal que passa de cumprimenta essa aí ó esses são os nossos companheiros dias aí de viagem né vou entrar no da jubirá e assim vai a nuvidão tem comida lá em casa tá chegando as coisas aí no supermercado é nóis que leva é nóis que leva durante a noite aí o GPS fica doidão quando eu falo olha lá é que você tá loucão quando eu falo mas é nóis que leva cara quando o pessoal fala aí no Brasil que diesel tá caro é porque o cara não tá mais aguentando trabalhar só para sustentar o veículo para pagar para ele poder trabalhar é fogo né então vamos valorizar deixa eu sair fora já deu a minha hora tchau para vocês abraço para todo mundo aí se vê aí no canal deixa um like drunzoropa vou atrás daquele caminhão lá foi é é é é é é é é é